Você, aos 18 anos, participou já de 8 filmes, 7 novelas, 14, porque reprisam no SBT, peças musicais, publicou livros. A pergunta é, quer adotar meu filho e ser vó aos 19? 18, né? Tô pensando nessa hipótese. Eu acho que vou me aposentar daqui a alguns dias. Mas é uma loucura. Mas você, brasileiro, hoje em dia não se aposenta mais. A gente vai trabalhando até o fim da vida. E é isso que eu quero. Você pensa em ser mãe, por exemplo? Não agora, pelo amor de Jesus, que eu sou até presa de perguntar. Mas pensa. Penso muito. Eu tenho o meu maior exemplo em casa, que são os meus pais que são casados há 25 anos e que só tem eu de filha, ou seja, eu quero ter mais filhos. Mas não quiseram, ou porque depois de 25 a gente não transa mais, porque eu já não transa há muito tempo. Eles não quiseram mesmo, quiseram ter só você. É, na verdade, quando eu comecei, eu tinha 4 anos, então eu já comecei fazendo um terremoto ali na vida dos meus pais. E se chegasse uma criança, ela automaticamente... Você lembra quando é que você começou a ganhar seu primeiro dinheiro? Quando é que você comprou seu primeiro bem, por exemplo? Eu comecei a trabalhar muito nova, eu fui descoberta com 4 anos e com 5 eu já estava fazendo o meu primeiro trabalho. E o meu primeiro bem foi muito especial, assim, porque eu me mudei para São Paulo, que é onde eu moro hoje. E sempre muito quente, na correria, andava muito de ônibus, de metrô e tal. E aí, o meu único pedido era que a gente tivesse um carro com ar-condicionado. E eu comprei esse carro onde tinha ar-condicionado, graças a Deus. Você comprou um carro com 4 anos? Foi com 10, tatá. A vida é tão cruel. Cara, com 4 anos eu comia cocô. Não, é sério. Caramba, que curioso. Mas não de nojento, de sabe que eu quero comer um doce, quer comer um docinho, mas você come um cocô? Tá, tudo bem, eu tomava remédio escondido dos meus pais. Ah, minha tarda preta, boa? Eu tomava aquele de tutti-frutti mesmo, tatá. E como é que é ser tão jovem e já ter conquistado mais do que meus pais, por exemplo, e qualquer um aqui? É muito gratificante. É gratificante? É muito bom, você é muito milionária. Mas é um prazer muito grande, porque eu trabalho desde pequena, carrego essa legião de fãs, que é o futuro da nossa geração, né? São essas crianças, a sua, inclusive... Não mete a minha nisso, querida. A minha você não vem, porque... Não, João, a minha vai ser sim. Eu já tô capitalizando em cima dela, que eu não sou boba. É a nova geração, é a nova geração. Quer capitalizar? Eu ponho o nome do seu produto no meu filho, não me importo. É verdade. E agora, esses sucessos todos que você sempre fez, você continua morando com seus pais, você manda nos seus pais, fala, vão dormir, que eu mando aqui. Você mora com seus pais ainda? Moro com os meus pais, eles são meus empresários e eles gerem toda a minha carreira desde o início. E é muito gostoso, porque a gente tá em família, então eles não pensam só como Larissa Manuela Produto. Eles pensam na Lari como filha, eles zelam pelo meu bem, se eu tô feliz, se eu tô realizada conforme os meus trabalhos. Então, eles são tudo pra mim, o porto seguro e a base de tudo. Ah, meus pais não são assim. Menina, não me dão nada, só dívidas e boletos. Agora, você, por exemplo, um dia, você que trabalha muito desde muito nova, um dia bom pra você é um dia de trabalho ou um dia de lazer? É um dia de trabalho, porque eu amo o que eu faço. Eu sei que em um momento da minha vida eu vou ter que dar uma estacionada pra seguir com a minha vida e casar, ter filhos, enfim. Não faz, amor. Ah, tá, ok. Não é nada disso. Mas, eu sei que em algum momento eu vou ter que dar uma freada, mas eu nunca, nunca passou pela minha cabeça acabar com tudo e falar, ok, agora eu vou parar e beijo e tchau. Então, vamos ver como é que vai ser a vida de Larissa Manuela. Larissa Manuela, aos 20 anos, já tem mais de 10 filmes do currículo. Tatá, contrai, eu sou a primeira DST. Aos 30 anos, Larissa funda seu próprio canal de TV. E Tatá, faliu em MTV. Aos 60 anos, Larissa ganha seu Nobel da Paz pela quinta vez. E Tatá, não está mais entre nós, faleceu. E Rafa Witt, feliz, recomeça sua vida amorosa com Maísa. Mesmo com esses feitos todos, o que você ainda quer conquistar que você não conquistou? Ah, eu sei que, tipo, casar é muito caro, né, fazer um casamento. É ruim, né, que é caro. Não, sério, eu não acho maneiro. Ah, caramba, que coisa, não? Mas eu acho que tem coisas assim que a gente se limita, porque realmente é muito surreal. E aí eu só fico deslumbrando mesmo na internet, pesquisando pessoas que tem. E eu fico ali, só esperando um dia. Eu poder chegar para os meus pais e falar, o que vocês acham, hein? O que vocês acham da gente compartilhar dessa casa bem grande? Sei lá, quando a gente vai para fora, a gente sempre vê umas coisas muito surreais. Eu viajo tão pouco. Menina, eu viajo tão pouco. Quantos lugares do mundo você conhece, você sabe? Ah, eu conheço a Europa e os Estados Unidos, não conheço muitos lugares. Disney mil vezes. Claro, todos os dias. Inclusive, saindo daqui, eu estou indo para lá. É, você fica mais no Brasil ou você fica mais lá? Não, eu fico mais no Brasil e eu tenho lá como um refúgio, porque eu tenho hoje casas lá. Casas? Casais! Mas eu vi plurais? É, tem plurais. Tá para quantas casas? A gente está indo para a terceira, olha que coisa boa. Ah, tá ótimo. Inclusive, quando você for a Disney, novamente, você pode ficar na minha casa à vontade, levar toda a galera aqui, entendeu? E levar todos os móveis na sua casa e recomeçar a minha vida vendendo. Quem é que te deixa como as suas fãs ficam quando te vêm? Ficam nervosas? Choram. Choram? Aí eu falo, pelo amor de... Ficam bonita a minha inteira, mas quem você vê e fala, caramba, te deixa assim, muito nervosa? Eu fico muito nervosa com o Silvio Santos, por incrível que pareça. Mas não se acostumou, não? É muito louco, porque eu só encontro com ele no palco, gravando. E aí, às vezes, eu estou lá para gravar o programa, esperando no camarim, e ele entra e fala, ô, oi! E aí eu fico, eita, tudo bom, Silvio Santos? E é muito louco, porque ele é o ícone da TV brasileira. E de verdade, ele causa isso, acho que, nas pessoas. Mas não é aquela pessoa que se acostuma depois, tá bom, Silvio, cueca no Silvio, fala pirata no Silvio. Não, você continua ficando nervosa. Eu continuo ficando, porque acho que é uma emoção. Eu não, eu assistia muito o programa do Silvio em casa com os meus avós. E é maravilhoso, porque todos os avós assistem, todos do mundo estão sentados ali. Exatamente. Então eu quero fazer um quadro agora, nessa mesma velocidade, da qual você foi amadurecendo. Responde rápido que eu vou parir! Já furou o olho de uma amiga? Não. Sentiu falta do ex? Já. Já deixou ele de ir numa festa porque eu estava com espinha? Não, não tenho espinha. Ai, caralho, ai, Deus, por quê? Já ligou pro ex-bêbada depois de 18 anos, é óbvio? Não. Não, de verdade. Tá bom. Tá, legal. Já arrancou a calcinha pela cabeça, gritando no chão porque não tinha roupa pra sair? Já. Já mandou no Insta pra alguém, olá, tenho interesse? Já. Dando um bole? Quem foi? Opa, tá, tá. Um cachezinho aí. Tá legal. Já stalkeou o boy nas redes sociais? Já muito, faço isso até hoje. Era o meu? Não, não era o seu graças a Deus. Obrigada. Qual a capital da Angola? O que é isso, gente? Tá bom. Já fez ego search? O que é isso? A capital da Angola. Já brigou pela amiga, com a sua amiga, pelo boy? Já. Tá. Você já ficou com dois na mesma noite? Depois dos 18, é óbvio. Já. Caraca, eu não vivi nada. Merda, eu gravidei tão rápido. Já pegou dinheiro na bolsa da sua mãe depois de 18? Já. Já colocou dinheiro na bolsa da sua mãe? Ah, não. Pode pôr na bolsa da minha? Já se cagou em público? Já, meu Deus! Sério? Olha, eu não lembro se foi um... Mas cagada, tipo, caraca, tô na terra, ou só um... Agora estou, inclusive, aqui com você. Ai, que horror. Não, mas eu já fiz xixi no palco num show desesperadíssimo, aí eu comecei a usar fralda depois. Nos shows. É sério, gente, que a gente bebe muita água. Sim, é normalíssimo. Eita! Larissa estranha. Eu bebo muita água, a gente canta, bebe uma aguinha, e aí vai cantando o diafragma aqui, vai apertando e... Não, é super normal. Ficou um desespero. Tá ótimo. Eu já vi você, a gente já foi pra Angra, não, a gente foi pra Disney uma vez, e eu vi, você pode sair de uma montanha-russa, você pode estar cansada, você pode estar tremendo, você pode estar com qualquer tipo de coisa que você é sempre muito simpática com seus fãs. Então, vamos ver como é que você reage dessa maneira simpática, mesmo em situações muito bizarras, no Post Brothers. Caiu uma bigorna gigantesca na tua perna, porém, mesmo com você com muita dor, o dono da fábrica de bigornas é que você mande aquele recadinho pros funcionários. Como é que você faz? O que é uma bigorna? Uma bigorna? É um negócio do meu tempo, hoje em dia é como se fosse um... É um hater de metal. Tá, esquece bigorna. Nada, nada a ver, nada a ver, tá? Você acabou de depilar e repara que a sua própria depiladora juntou os seus pelos e fez um lindo fantoche e fala ai, manda um recadinho com esse fantoche de pelos, como é que você faz? Oi, minha linda, tudo bom? A sua mãe acabou de faz... de... né? Um beijo! Agora você está com uma mega prisão de vento, numa situação... Tá, entendi, eu ia perguntar o que é prisão de vento, mas é sacanagem, isso eu sei. É um negócio que nós humanos temos, é como se fosse... Aham, isso eu sei, pelo amor de Deus, só uma bigorna aqui, gente, depois você me explica ali atrás. Então, como é que você grava esse vídeo? Da sua maneira fofa. Eu ia ter tupida aqui dentro, né? Uma dor do caramba, mas aí eu ia falar... Oi, e aí, já ia sair. Aí eu ia continuar o vídeo. Ah, eu sempre também faço. Oi, tudo bom, minha linda? Obrigada pelo carinho e obrigada por esse... Tudo bom, querida? Que saudade de você. Porque você também é cantora, você compõe suas próprias canções? Eu geralmente recebo as minhas músicas, ouço várias e aí seleciono as que eu acho mais maneiras para tocar e tal. E agora eu estou numa fase bem bacana porque é mais madura, então eu escolhi umas coisas mais dançantes, o meu novo álbum está pronto. Se é mais madura, faria, por exemplo, um Larissa Manoela feat Amado Batista? Acho que não. E sabe quem é Amado Batista? Eu sei. Eu mesma já não sei. Rindo de nervoso. Eu sei. Senhor, quem é? Me ilumine. Com tantas conquistas na sua trajetória, você já falou pra gente que você escreveu alguns livros, três livros. Uhum. Já leu algum? É, sim. Você mesmo escreveu ou era ghostwriters? É, contei com a ajuda de um ghost também. É. E a minha mãe, né? Que sabe mais da minha vida do que eu mesma. Mais de 400 mil exemplares. Foi uma loucura. Fiquei assim, pelo amor de Deus. 400 mil? Exemplares. Minha mãe escritora vendeu 20 mil. Porque eu comprei 19 mil. Mas, imagina. É incrível. Eu sei. A gente, inclusive, tem sugestões de livros que a gente acha que você poderia lançar, por exemplo. Que são. Depois de Luan Santana, Larissa Emanuela. A vida e obra de uma do sertanejo. Uma menina só. Crime de castigo. Disciplina e educação infantil por Larissa Emanuela. 1964. O ano em que eu não havia nascido. De Carlota Maria Joaquina. A história do Brasil. O segundo SBT. Larissa Mussarella. Os segredos por trás dos queijos mais amados do país. Larissa Marighella. Para revolucionar a team que existe em você. E larica Manuela. O que comer naquela fama da madrugada. Você, em Orlando, por exemplo, já encontrou Marcos Mion. E aí voltou para o Brasil. Mas tem essa coisa de um Romero Britão na sala. Maneiro. Maneiro é modo de dizer pra caralho. Na verdade, viram as minhas vizinhas, às vezes. Eu estou lá e falo. Ei, olha quem eu estou aqui. Da última vez foi Débora Seco. A Nívia. Não pode falar produto. Ah, tá. Nívia Stem. Assim. Agora você é tão abençoada. Sua vida é tão maravilhosa. Eu queria fazer algumas perguntas no quadro Ex-Humana. Você já saiu do grupo da família e fingiu que foi sem querer? Aí saiu de novo? Até entenderem que era de verdade? Não. É porque minha família é assim, super, super imensa, né? Só eu, meu pai e minha mãe mesmo. Mas o contato com os meus tios e primos, a gente conversa pelo privadão mesmo. Mas os meus pais é eu, meu pai, a mãe e meu irmão e eu saí. Caramba! Meu pai depois eu saí de novo. Que loucura. Juro. Caramba, meu pai mandou um negócio assim. Se uma senhora com uma arma e lança chamas parar seu carro é golpe, porra, pai. Um negócio absurdo. Quantos dias você ficou sem lavar o cabelo, por exemplo? Quatro, cinco dias, assim. Ai, Laura. Você lava a sua calcinha no box? Muito. E deixa penduradona lá, amor. Deixa mesmo. Aí... Você faz a sua própria cama, por exemplo? É, não. Tenho preguiça. Tem razão. Não, eu se estiver suja, eu durmo um mês suja e não tô nem aí. É, a minha mãe que arruma. O meu lema é assim. Pra que vai arrumar se a noite vai desmanchar de novo? Menina, eu tô assim há 20 anos, mora rato, mora gambá. Eu tô feliz. Maravilhoso. Cachorro que é uma loucura. Ah, menina. Ali eu já vou. Ali eu já faço o meu. Você já usou uma única folha de papel higiênico que foi dobrando 25 vezes pra economizá-la? Claro. Uma meia nunca usou, não, né? Não. Não, nem eu. Você já tirou alguma bolinha de meleca e tava fazendo aquele esqueminha pra ela sair, te pegar e você fingiu que tava dançando um break, assim, na rua, fazendo uma coisa? Amor, olha o tamanho da minha unha. Ela gruda, economiza, maravilhoso. Aqui já tem sua palma, fica a fábrica de meleca. Essa é estratégica. Sai aqui de baixo... Ai, menina, abre uma fábrica. Meléca as Larissa Manoela. Incríveis. Põe água no final do shampoo pra render? Claro. Muito. Ai, que incrível. Eu achei que fosse só nós. Não, eu faço isso também, gente. Já andou de ônibus? Já muito. Não, ônibus. Sim. E alguma vez você já foi passar seu cartão e deu não autorizado? Uma mensagem que pra gente acontece direto. Você já... Eu vou sempre. O que as pessoas não sabem é assim, gente. Todo meu dinheiro quem cuida é meu pai e minha mãe. E eu tenho uma mesada. Uma mesada. Num cartão... Que a gente chama de salário mínimo de uma vida. Não, eu tenho uma mesada. E aí, quando eu quero gastar um pouquinho mais, eu guardo, tipo, uns três meses. Porque daí eu acumulo a minha mesada e aí eu gasto tudo de uma vez. Um quadro debatendo-se. 15 segundos em relação com amigos. Valendo. Hoje em dia eu acho que os amigos eles estão esquecendo de falar pessoalmente e indo mais pela internet e trocando ideias pelas redes sociais. O que eu acho muito bacana porque a partir do momento que você cria amigos não só como pessoa, tem também... Obrigado, Larissa. É, não existe criar amigos como privadas. São sempre como pessoas. E realmente, na minha época, os amigos eles se falavam menos porque era caro pra caralho ter um telefone celular. Obrigado, Tata. 5 segundos agora. Eu não tenho amigos, pelo amor de Deus. Eu não falo com eles e eu não vejo eles. Nunca. 5 segundos, Tata. Quero ser sua amiga, pelo amor de Deus, pague tudo pra mim. Quero pagar dias na semana que vem e fazer a mão chavala no meu filho. Um segundo. Obrigado. Tata, um segundo. Melhor da caraca. Próximo assunto. Relacionamentos amorosos. Começa com Tata. Tinha toda uma magia na minha época porque você não era tão rápida assim. Você esperava a pessoa te ligar, aí dava o culpado. E tinha aquela magia, por exemplo. Você não dava nunca. Ok, obrigado, Tata. 5 segundos, Larissa. Me expus. Hoje a gente quase não se vê, a gente fala por FaceTime mesmo. Que é legal porque se você tá no outro lado do país, você acaba... Ok, obrigado. Isso aí. Na minha época eu não tinha outro lado do país porque não assistiam aviões. A gente ia de charrete e só ia até a Maricau. Obrigado. 5 segundos. Eu realmente não tô vendo meu namorado e só por FaceTime mesmo. Não tem jeito. Um segundo. Melhor que ver o meu puta que... Um segundo. Agora eu... Próximo assunto. Trabalhos escolares. Começa com Larissa Manoela. 15 segundos. Agora a gente faz tudo pelo... Por essa coisa do smartphone, por essa coisa aqui, tablet. E a gente não mal vê o livro. Obrigado. Tata Vernec, 15 segundos. Na época se você queria saber sobre a jurava, você aprendia sobre a ANTA, sobre a LEVN, porque você tinha que pegar aquela cara daquela barça e ficar vendo todos aqueles animais até conseguir ter alguma informação sobre o bicho preferido. Vinha um senhor de manhã que eu era. Obrigado, Tata. 5 segundos. A gente pesquisa no Google Animal e já vem toda a lista do que ele realmente faz, com quem ele se acasava... Obrigado. 5 segundos. Ah, vai tomar no meio do cu, Bartó. Obrigado. Um segundo. Eu aceito. Um segundo. O meu? Ok, obrigado. Redes sociais. Tata Vernec, 15 segundos. Na minha época não tinha redes sociais, então não existia traição. Ninguém era corno porque ninguém descobria que era corno. E hoje todo mundo é corno porque simplesmente sabe. A verdade é que todos foram traídos, mas eram mais felizes porque as pessoas têm redes sociais... Obrigado, Tata Vernec. 15 segundos. Hoje a gente vê tudo através das redes sociais, a gente consegue fazer amigos, como eu disse, criar relacionamentos, conhecer a pessoa do outro lado do mundo que você nunca viu pessoalmente, então eu acho que isso aproxima as pessoas. Perfeito. 5 segundos. Essa merda de redes sociais, eu peguei nude de Rafa Witt com aquele pelo gigantesco... Obrigado. 5 segundos. Eu nunca vi o álcool genital do Rafa Witt, graças a Deus. 1 segundo. Ai, de tiro, minha filha. Obrigado. 1 segundo. Amém, senhor. Obrigado, esse foi o Debatendo a Sé. Obrigado.